Capacitar novas lideranças para o combate do HIV. O objetivo é acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde na área. A repórter Carolina Becker está no Ministério da Saúde e tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. Estou aqui no Ministério da Saúde com o diretor do departamento DST, AIDS e Hepatites Virais, Fábio Mesquita. Ele vai explicar pra gente como que vai funcionar esse curso. Boa noite, diretor. Quem pode fazer a inscrição? Até quando e como? Boa noite, Carolina. Boa noite ao pessoal da NBR. A inscrição é até dia 8 de março. É um curso dirigido para lideranças jovens. São pessoas até 25 anos de idade. A faixa etária mais atingida pela epidemia de AIDS a partir dos 15 anos. E a ideia é formar lideranças novas que possam atuar nesse campo da AIDS, compreender o Sistema Único de Saúde, entender qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União, entender o que é AIDS, como prevenir, quais são as formas de tratamento e aonde buscar esse tratamento no Sistema Único de Saúde. Enfim, é um curso para qualificar a juventude, que é uma faixa etária fundamental para o controle da epidemia de AIDS no Brasil. Qual que é a carga horária do curso? As aulas são presenciais? Explica um pouco para a gente como que vai funcionar. São aulas presenciais, 8 horas por dia durante 5 dias. Vai ser um curso interativo. Vêm várias pessoas de diversos setores, incluindo jovens, para falar sobre suas experiências pessoais, mas também conselheiros para falar sobre como é um conselho de saúde, ou mesmo profissionais de saúde para falar sobre AIDS, prevenção e tratamento. Enfim, ele é um curso bastante dinâmico, interativo, com bastante material, e tem o objetivo de que essas pessoas, ao saírem daqui, voltem para as suas cidades, voltem para os seus estados e consigam atuar nas diversas frentes de trabalho que precisam da participação da juventude para que a gente possa mudar essa situação. Esse curso é em conjunto com várias entidades da ONU, que trabalham no campo de AIDS, que trabalham no campo da juventude, o NAIDS, o UNICEF, o UNESCO. Enfim, ele é um curso que o Ministério, em conjunto com essas organizações, pretende capacitar muitos jovens no Brasil. E como que vai ser a atuação desses jovens? Pode dar exemplos para a gente? Claro, seja em organizações não governamentais, seja na inserção deles em conselhos municipais de saúde, seja como conselheiro de uma unidade de saúde de AIDS, onde ele pode controlar, por exemplo, se está faltando camisinha, faltando medicamento, pode ajudar a direção do centro de saúde a saber onde buscar esses insumos. Enfim, é mais para envolver a juventude na questão da AIDS, no controle social e na participação da sociedade, sobretudo dessa faixa etária. Obrigada, diretor Fábio Mesquita, pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 8 de março e podem ser feitas no site que aparece na sua tela. Aline. Carolina Becker, com informações ao vivo. Muito obrigada, Carolina. Carolina. Obrigada, Carolina. K